Música Fala meus amigos, estamos aqui para o react pós-jogo de atleta guaniense E clube de regatas Vasco da Gama O nosso verdadeiro e único amor Clube de regatas de Vasco da Gama Vamos ver, galera Tudo Só pode depender do técnico Que já barrou O Michael não joga Quem joga é o Rojas Ao lado de Léo Pelé E vamos ver, não tem o Dmitry Paik Que está novamente no banco A gente exige aqui no canal O Russo Vascaíno, Dmitry Paik E Coutinho juntos Isso vai acontecer uma hora ou outra Não há por que Não jogar os dois juntos Mas vamos embora Vamos para esse jogo importantíssimo Onde o Vasco aí Há semanas atrás venceu a equipe Do Atlético-Juniense por um a zero Pelo gol do Poçante David Que a gente só exige do David Ele fazer gols Porque é um jogador muito aqui Muito limitado Muito fraco Que não honra principalmente O nosso escudo A nossa tradição Que é a cruz de volta Que carrega aqui nos nossos peitos Vamos, Vasco, vamos com tudo, gente Chegou a hora Chegou o momento do mata-mata Da Copa do Brasil Vamos reforçar o elenco A gente vai cobrar o presidente do clube E se o canal Russo Vascaíno Reforços O Vasco precisa novamente Ser protagonista O Vasco novamente Precisa mostrar A um bando de gente Que duvida do clube de regatas De Vasco da Gama Ser respeitado Porque essa camisa É pesadíssima E pode ter certeza Vamos fazer de tudo Com o canal Russo Vascaíno Tentar o máximo possível Levar o clube de regatas De Vasco da Gama Numa Copa do Brasil Adiante Quem sabe, gente Quem sabe Que a gente sempre viu Um título de expressão Um título nacional Com o Vasco da Gama em cima Quem sabe Vamos que vamos Vasco Boa Todas essas telas aí Cumprimento, né O fair play Antes da bola rolar Ali outros técnicos Agora nós temos O nosso companheiro Todo E você ligado Com todas as emoções Aqui na tela Do esporte dele Assim como O Bruno Souza O Bruno Cortes Já já bola rolando Escalamos os times A bola rola 9h30 Horário de Brasília O Vasco já está posicionado O Atlético Começar, galera Começou, meus amigos Os 180 minutos Do mata-mata Das oitavas De final da Copa do Brasil Atlético Coitinhas e baixo O Vasco da Gama Vamos que vamos A bola rolando o foco tradicional A seca acabou Gol Viva o dragão Viva o Atlético Emiliano Rodrigues Sai zica Sai zica Abre o placar Para o Atlético Para fazer a torcida cantar Uma grande jogada Para a esquerda Luiz Fernando Que balão E que finalização no alto Não deu Para o Léo Jardim Batida seca O Toque Amor E o presidente Cuidado da Zaguia E o peito cedo Porra Zagueiros Sim Mas hoje a prioridade É zagueiro, cara Puta que pariu Perdendo por esse time De merda, cara Lanterna da competição Que o cara brasileiro Tá de sacanagem, mano Puta que pariu Tinha mais controle De bola Se movimentava De mais E mostrava também Que o Felipe Coutinho É a sua referência Já começa mandando A sua mensagem E o Atlético Doido esse Oito minutos Com o primeiro tempo O Rafael Paiva Já tá aqui na beira Do Guilhermado Já é o suficiente Pra tirar o técnico Cruz Não, nunca tá aqui Tendo Eu não sei Como é que tá o Souza Mas é a hora Do Souza Tomar essa vaga De titular Lugar do Guilhermado Entendeu? Tá na hora O Souza Foi contratado Pra jogar É um jogador De alta qualidade técnica É um jogador Que foi muito bem Com as outras equipes Na Turquia No São Paulo Gente Se o Forçoso Foi contratado Ele tem que ser Um volante Dessa equipe Entendeu? Essa é a minha opinião O Hugo Mônio é um jogador Que deu uma crescida Mas é um jogador Mas é um jogador Esforçado Esforçado A gente não quer jogador esforçado A gente quer jogador técnico Que sabe jogar futebol E o Vasco Gente Uma lanterna da competição Uma equipe de merda E o Vasco sofrendo Perdendo A pior equipe do campeonato brasileiro Que é a Atlético-Loniense Que tá na lanterna da competição Perdendo de 1 a 0 De forma vexatória Presidente Precisamos de zagueiros Presidente Precisamos de zagueiros Dvd é um caralho Porra Tô a falar Dessa porra Que é dvd Dvd é um casete Porra Tomar no cu Dvd é um caralho Pode porra O Vasco tá sendo Superado Pelo Atlético-Loniense E olha Era pra ter feito agora 2 a 0 Se o BH não tira essa bola ali De cabeça Que vergonha gente Tá sendo a terceira derrota Seguida Desse treinador gente Desse treinador Trinta e com minutos e meio Recorrança fechada O meu bruxo Caralho por ali Maguinho De volta de cabeça O Elique também Ali vai pro chão E a fala tem que ser o Adson Que tá querendo ali O cartão amarelo O Atlético-Loniense O jogo muito bem Exatamente pra esse jogo de hoje E vai receber O cartão amarelo O Atlético-Loniense Camisa 2 Só pra dizer pra vocês Que a Monambada Venceu o Palmeiras 2 a 0 E praticamente Encaminhou A classificação Às quartas de final Da Copa do Brasil Que o Atlético-Loniense E há um bom detalhe Você vê a dificuldade Do Vasco pra sair E o Vasco tá perdendo Do ela Com o Verdicão Verdicão O Vasco só quer Contins Sobressaindo Hugo Moro E o Matheus Carvalho Não estão jogando Ele tenta bater Pressão do Dragão O Massacro Da Equipe do Atlético-Loniense Gente Que vergonha Gente Que vergonha Meu Deus do céu Olha o Gomorra Olha o Gomorra Olha o que ele fez Gente Cadê o Souza Gente Cadê o Souza Gente A gente precisa Dos reforços Gente Os reforços Têm que jogar Gente O Teixeira O Souza Todos os reforços Têm que jogar Gente Olha o Massacro Dessa equipe Gente Olha só Gente Quase Mundo esquerda Gente Outra bola Nesse Mandarim Que risco Tá acontecendo Gente Olha só Esse lado esquerdo Essa porra Dessa Os caras Não marcam Ninguém Gente Pedrinho Zagueiros Pelo amor de Deus Gente Vamos botar O Souza Pra jogar No lugar do Gomorra Vamos botar Os reforços Pra jogar O Teixeira No lugar Desse David Chega Gente Chega Chega Porra Olha que humilhação Porra Tomando uma saída Tomando terra Da competição Da Copa do Brasil Esse time horroroso Do Atlético-Oniense Gente Porra Cara Gente Que acaba Esse primeiro tempo Era bastar Uns 3 a 0 O Atlético-Oniense O verdadeiro Massacre De uma equipe De merda Que o Vasco Tá sendo Muito mais Merda Hoje Porra Sendo massacrado Pelo Atlético-Oniense Que isso Cara Os caras Estão massacrando Gente O Vasco Tá sendo Humilhado Por essa equipe De merda O Vasco Tá sendo Muito mais Merda Porra Por isso que eu falo Gente O Rafael Paio Está sendo Subestimado Ele é um técnico Ele é um técnico Interino Na base Não tem Condições De manter Essa equipe Até o termino De 2024 Que partida De merda Do Vasco Sendo humilhado Pelo lanterna Do campeonato Brasileiro Era pra estar 3 a 0 Atlético-Oniense Gente É porque eles São fracos São ruins São ruins Mas o Vasco É muito Mais ruim Outro ataque Nessa zaga Gente Não tem condição Gente Os laterais Hoje horrorosos Na marcação Mas todo mundo Sabe Que o PH E o Piton São ótimos Na parte ofensiva Mas na defesa São limitados Eles não são bons Na marcação Olha lá Sozinho Gente Você tem outro gol Uma vergonha Uma vergonha Ficou no chão Ficou no chão Mas ficou Levantamento Aqui pro Luiz Fernando Luiz Fernando Ajeitou O Luiz Fernando Colou Tirou Massacre Cara Um massacre Desse time Que é manter Pra gente O que tá acontecendo E eu chamei Esse cara De Rafa Até o minuto Elei Nessa época Fraquíssimo Rafael Fábio Meu Deus Eu me chamei Esse cara É bom técnico Olha Eu até Eu me notelei Cara Você não tem a mão 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 Você tá me falando Meio Tem a mão Mas principalmente Físico Lá em cima A sua equipe Contar Eu falo no começo Vale a pena Pegar o Flamengo Como é que vai se classificar? O Flamengo, dessa forma, como está jogando Depois dos seis alunos que a gente tomou Da outra vez deles, vale a pena? A gente jogou com essa mesma equipe A gente jogou superior os 90 minutos A mesma equipe, dos dois lados E hoje a gente está sendo humilhado pelos caras Os caras só não meteram aí de 3 ou 4 a 0 Porque eles perderam muitos gols Porque são muito fracos Porque o placar moral é 3 a 0, 4 a 0 no primeiro tempo Os caras devem estar demorados Nessa defesa de merda do Vasco DVD é um caralho, irmão Porra, para de ficar chamando esse cara de DVD, porra Esse merda desse David, porra A ruim pra caralho Porra, robóculo Alex Teixeira, porra Que pesadelo, cara Que pesadelo, gente Porra, pode ser o piton O coutinho pode bater mais fechado E o piton Pode fazer o Um pouco mais Mais aberto Últimos segundos no primeiro tempo E cobrar a falta E o alto vai pintar o pitjogo Aqui na primeira etapa Momentos finais do primeiro tempo Lucas tá lá na grande área Médico O dente também Passou o pontinho Piton fez o levantamento E o alto Acabou no primeiro tempo O alto do Atlético Zero Para o Vasco da Grã Os seus 11 selecionados Olha, o Vasco faz o primeiro tempo desse E o técnico não muda o time pro segundo tempo Vocês querem que esse técnico continue do Vasco? Mantenha a mesma equipe Que fez o pior O pior Um dos piores Se não for o pior Primeiro tempo do Vasco Não precisa usar essa Daquilo Flamengo do 6x1 E agora Vamos para os próximos 45 minutos Não mudou o time Vocês querem esse treinador no Vasco? Fica calma aí Fica calma aí Fica calma Tomar remédio é um tomadinho Tudo bem Eu acho que o meu pai Tomando remédio aqui pra dor de cabeça Tomando remédio aqui pra dor de cabeça E agora o roda banho acabou de me dar aqui O BVD A próxima partida tem que ser o maior O BVD 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 Vocês pensam que eu estou de brincadeira? Coriente Não estou não Esqueceu O BVD O BVD O BVD O BVD O BVD O BVD Vou dar uma amenizada O BVD O BVD Eu vou dar uma amenizada Tá foda aqui O BVD 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 Os BVD O BVD O BVD O BRVD O BVD O BVD O BVD Me faz uma amenizada O BVD Fora da BVD Ele está viagem Se fosse um escanteio Cláudia Isso faz aí Eu, galera, não quero forçar muito, eu passei mal mesmo, tá? Então, com 10 minutos do segundo tempo, não mudou nada. A Copa de Goiânia tem 14 estudos a gol, o Vasco contra dois. A Copa de Goiânia tem esse lanterno do Campeonato Brasileiro, o pior time do Campeonato Brasileiro. E o cara não mexe na equipe, não altera na equipe. Se passa 10 minutos, ele tá na mesma equipe que fez um primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos do Vasco do ano. É esse, treinador, que vocês querem continuar, então eu não quero me aborrecer tanto, porque não tem o que falar, gente. Não tem o que falar. E o certo aí, se ele bota o Pae, é pra manter junto com o Felipe Coutinho. Ele é mudar esse esquema tático previsível desse tipo de merda, onde tem vários jogadores aí que não ouvem, e não tem como vestir a camisa com o Felipe Coutinho de Regatas debaixo daqui. E aí, o favor ó. É um favorinho, hein? Tá um favorinho lá do Felipe Coutinho, tá? Pode fazer pra troca, porque o leitou de ser um suitorio sem al degree da vitória. Pode Google aí, não é o que eu, eu sou pra diariado, até a partir do meu. Então agora, envolver a bagulha no jogo, eles tem berro. Dá uma bagulha, tem o que eu, não! Tá Colorado de São Paulo e São Paulo dois тоже. David, essa é a alteração, é 4-4-2, é essa a alteração. David, essa é a alteração, é isso que tem que ser feito, paiei o pontinho e joga. Mas jogou bem nesse carcaço de bola? Você vai tirar o pontinho, cara? É brincadeira, barulho. Ele está aqui esbagendo, acho que ele vai cansar. Mas aí eu tirava, a gente vai precisar de atirar. O que você quer dizer? Você parece que você quer dizer, não é? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você está com o pedrô de corda de cheio, se é possível. A gente vai precisar de um pedrô. Você vai se colocar de um pedrô de corda de corda. Mas você fica com o pedrô de corda de corda. Não vai se colocar de corda de corda de corda de corda. Você viu que quem deu uma... Você viu que quem deu uma enfiadinha ali? Foi um pedrô de corda de corda. Não merecia, gente Faz Agora é o mesmo dado E deu um passo no corpo Eu estou te falando Entrou o Sousa Entrou o Sousa Entrou o Teixeira Entrou o Paeira Deu uma melhora? O problema do Vasco O problema do Vasco É a zaga E hoje as laterais Os laterais na parte O Pitão e a defesa Foram terríveis Mas eles não se entendem É, é isso que eu falei aqui O Ferretti O Ferretti não vai ser ligado A tia da Copa do Pesilo Se não morro Olha Muito Pesilo no chão Muito Pesilo no chão Tá Jogamos uma péssima partida Péssima partida Há Há sim Emergências Dessas janelas de transferência Do Vasco contratar mais gente Esse time aí não dá Olha só São 25 finalizações Do Atlético Goi Se soltar quatro Do Vasco Dá 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 Se dá pra virar Dá Ou que ele vai dar desconto Pra esse tipo Do O O O Esse é verdadeiro Ele tem que ter a base Do estilo titular Aí E botar os reforços O Souza Ele vai ser titular Na equipe Entendeu que estou bem? Está correndo ali no meio-campo. Olha. Isso é uma discussão. Isso é uma discussão, cara. O que é isso, gente? O que é isso? Tem que ser expulso, gente. O que é isso? O que é isso? Ele pisou no cara do Zé Red. Eu vim aqui. Olha. Travar ali assim. O que é isso? Expulsão, cara. Olha lá. Você expulsa. Ele deu ajoelhado, não foi? Olha lá. É para o bar, mas você expulsa. Se ele vai levar, é a cura da metade resgatada. É a cura da metade resgatada. É a cura da metade resgatada. E o senhor, a chafá atual, está chegando. A bola já passou há muito tempo. Ele vai escolher a forma de uma inscrição do jogador. Ela já vai expulsar. Mas demora muito, cara. Muito satisfadio. O próprio arco dizia que já vai levar o almoço. O jogador está expulsando o avião. Está expulsando o jogador. O atlético não é expulso. O torcedor do atlético está estandando o perigo e sentindo. Porque o atlético não é expulso. O atlético não é expulso. Só o torcedor do atlético. O torcedor do jogador. O torcedor do jogador. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou galera Um a um Ficamos no lucro No lucro Rafael Paiva tem que repensar muita coisa Mas esse time do segundo tempo É os jogadores Que tem que ser titulares da equipe Valeu pessoal, um grande abraço Valeu Tchau Tchau